Esse rap é que eu fiz com um amigo de verdade Que é relíquia da relíquia da nossa comunidade Um chamão de bola sede e outro de pitbull Quando eu vejo ele passar eu grito pit I love you O banheiro era primo do careca, a do parque da missão O cordinho no Pantanal, o terror dos alemão Quando o careca morreu, fizeram uma ajudaria Tentaram matar o mano Esse é o JR do BC Só que o certo é o certo e o errado morreu E no desenrolado o pitbull prevaleceu Veio morar no fragoso, conheceu e lhe abastou O pirola e o mano-san e depois virou morador Já trabalhou no açougue, vendeu cigarro na praça Mas depois ele virou o bola set de parada E conheceu o GP, conheceu o samurai Conheceu o bigode e pode crer que muitos mais E conheceu o norliso e depois meteu a mão Ele virou o rajada depois do madrugadão Dos amigos morreu, dos amigos rodou Mas o mano tá com nós, do vaso seja o senhor Que Deus te proteja sempre, meu amigo e meu patrão Porque parada te ama do fundo do coração Vários carros, várias mota Fiz com um amigo de verdade Que é relíquia da relíquia da nossa comunidade Um chamão de bola sede e outro de pitbull Quando eu vejo ele passar eu grito pit I love you Era primo do careca, a do parque da missão O cordinho Pantanal, o terror dos alemão Quando o careca morreu, fizeram uma ajudaria Tentaram matar o mano Foi na maior covardia Toca o certo é o certo e o errado morreu E no desenrolado o pitbull prevaleceu Veio morar no fragoso, conheceu ele a pastor O pirola e o mano-san e depois virou morador Já trabalhou no açougue, vendeu cigarro na prata Mas depois ele virou o bola sete de parada E conheceu o GP, conheceu o samurai Conheceu o bigode e podes crer que muitos mais E conheceu o norliso e depois meteu a mão Ele virou o rajada depois do madrugadão Dos amigos morreu, dos amigos rodou Mas o mano tá com nós, do vaso seja o senhor Que Deus te proteja sempre, meu amigo e meu patrão Porque parada te ama do fundo do coração Vários carros, várias mota, KG3, Glock e Meio Também é conhecido, o famoso bola bola Sua mãe e o seu filho, somos seus maiores tesouros Para todos que te amam, tu é o pitbull de ouro Tu é o pitbull de ouro Esse é o JR do BC